Galera do Youtube, tudo bom com vocês? Hoje aqui tá começando o Matheus Responde 5 E galera, eu mandei vocês mandarem perguntas Na minha... eu postei uma foto pedindo perguntas Aí vocês mandaram 6 perguntas Então bora lá responder essas perguntas Primeira pergunta que é do bochecha personal Se você fosse animal, qual animal você gostaria de ser? Acho que eu gostaria de ser um cachorro Uma coisa assim Ahn... A segunda pergunta que é do bochecha personal Quais as viagens que você já fez? Eu já fiz viagem pra Guaramiranga, Paracuru e Mundau É... Terceira pergunta que é do bochecha personal Qual foi a melhor viagem que você já fez e por quê? Eu acho que foi pra Guaramiranga Porque lá é muito bom mesmo, um ótimo lugar lá É... Quarta pergunta que é da Lorena Bay Quais os olhos que você tem? Qual deles você mais gosta? Galera, não é jogos de... De Playstation não, galera É jogos de brincar Eu tenho o Soletrar O Palavras Cruzadas O jogo da Matemática Eu tenho o jogo da Mesada O Banco Imobiliário e o Imagem em Ação Tenho esses Quinta pergunta que é da Lorena Bay Você prefere praia ou piscina? Por quê? Eu prefiro praia porque... Praia já tem mar O mar é bonito E piscina, o mar não é tão bonito O mar... Tipo assim... A água não é tão bonita E do mar já é... Já é um lugar... Uma coisa boa, né? E é bom a água do mar Pra você se molhar um pouco E a sexta e última pergunta Que é da Lorena Bay O que você faz Quando... Que mais deixa sua mãe chateada? Que ela até briga com você Rapaz, eu acho que ela tira nota baixa, né? Porque... É, tira nota baixa Tira nota baixa Então, galera Esse foi o vídeo Já se inscreve no canal Aperta no botão vermelhinho Inscrever-se Pra não perder novidades Dá o like E, galera Mais tarde Vai... Mais tarde Daqui a pouco Vai ter... Vai ter um... Dois vídeos Que eu vou fazer mais Mais dois vídeos Então fique ligado aí E é nóis E é nóis E é nóis